A Marta, acho que é o primeiro. Desculpa. Marta, bem-vinda. Bem-vinda, Marta. Foste muito rápida a sentar-te. Pois fui, já viste. Ninguém estava à espera disto. É um talento que as pessoas não conhecem sobre ti. A tua rapidez a sentar. Há tantos. Diz-me lá um. Tu és rápida? Consideraste-me uma pessoa rápida? Sim, sim. Mas o que eu mais gosto de talento é este. Um aplauso. Como é que aprendeste disso? Não quer falar do single. Vou contar super rápido. Ah, mas lembraste-me do momento? Lembro do momento. Estava no quarto ano e comecei a fazer isto. E ouvi e percebi. Tenho de aprender isto rápido. Vou pedir à professora para ir à casa de banho. A professora disse que sim e eu no caminho comecei, aprendi e nunca mais me esqueci. Espera, tu sabes fazer beats com esse truque? Ah pá, não. Acho que não. Mas pronto. E depois também tem outros assubios que não vou dar aqui porque é muito vale. Então, por exemplo, nos concertos estou sempre assim, with the wheel. Ai, mas faz lá. Ok. Eu não quero mesmo falar do single. Podes só fazer o primeiro outra vez. Bem, isto é fantástico. Marta, parabéns. Tu devias ir ao fator X. Marta, para mim lançavas um álbum só com isso. Sabes, segui-os. Mas eu acho super engraçado. Tu teres aprendido isto numa ida à casa de banho. Ou seja, foi rápido. Não, foi rápido. Eu percebi que havia aqui qualquer coisa no meio da aula e depois, tipo, pronto. E foi assim que surgiu o postal em branco. E foi depois disso que surgiu o postal em branco. Imagina que tinha sido assim. Adorei. Como é que surgiu? Que é o single que vai dar numa... Oh, oh, ep. Estou a fazer alongamentos, desculpa. Sabe porque às vezes precisa. Não, é preciso, os alongamentos são muito importantes. Sim, e mesmo vocais. Também. Como é que surgiu? Portanto, existe esta... Não sei se vos acontece. Às vezes temos uma dificuldade em falar com pessoas sobre assuntos assim mais delicados ou não temos coragem ou pronto. Expressar emoções, não é? Expressar emoções. Complicado. E depois, pronto, eu comecei a sentir que não conseguia e aí começa o mote, que é a prisão que não deixa respirar, falar. E a partir daí, o postal em branco. Tu sentiste-te melhor depois de lançares este tema? Bastante. Bastante. Como se fosse terapia. Para mim, escrever. Eu escrevo muito por causa que acho que é um bom método para deitar as coisas cá para fora e no fim... Ou seja, isto te libertou-te, não é? Ora, aí está. Libertou-me este postal em branco. Porque quando pensamos em um postal em branco, uma pessoa recebe um postal em branco e fica assim meio na dúvida. Não diz nada. O que é que isto quer dizer? E essa imagem fez todo o sentido para mim. Por isso é que dei o nome ao single e agora ao EP em janeiro. Mas tu escreves todos os dias? Tu estavas a dizer que é um bocado terapêutico para ti escrever. Tu escreves todos os dias? Já escrevi todos os dias. Não canções, mas só journaling. Agora já nem tanto. Mas continuo então a escrever canções. Não me obrigo neste precisamente, não me obrigo. Mas quando sinto que tenho de dizer coisas, escrevo uma canção, que é sempre bom. Olha, tu dizes que gostaste muito de trabalhar com o Ben. Sim. Com o Ben Monteiro, porque ele deu aqui uma nova roupagem a esta música. Verdade. O que é que... Tu quando foste ter com ele, como é que estava este postal em branco? Olha, em termos de letra estava basicamente o mesmo. Só me deu ali uma coisinha à outra. Em termos de... Como é que eu ia dizer? De sons, ele mudou claramente. O beat passou para uma coisa mil vezes melhor. Tu tinhas isto como? Tipo uma demo meio fanhosa. E aí eu entreguei ele assim, pá, isto tem potencial sim, mas vamos aqui modificar umas coisas. Mesmo na voz, na forma como tu cantas, queres mudar algumas coisas. Ou seja, ele disse, vamos experimentar aqui coisas novas, etc, etc. Experimente a cantar assim, experimente a cantar assado. E eu fazia tudo o que ele dizia, claro. Sempre a confiar no produtor, que é assim que tem de ser. E foi este o resultado final. E eu estou super feliz com o resultado. Olha, desculpa Maria. Vai, vai, vai. Esta química às vezes falha. Eu ia perguntar se esse processo de teres um produtor a dizer, eu acho que isto podia estar mais assim ou mais assado, nunca interfere com o teu eu criativo. Ou seja, nunca pensas, vamos dizer, a minha ideia era boa, agora estás a dizer que não era. Não, ou seja, eu inicialmente, o meu primeiro EP, o lobo solitário a escrever. Foi tudo. Sempre sozinho, etc, mesmo o produtor na altura também não modificou a coisa assim grandemente. E depois, agora com o Ben, ele é que já estava mais do tipo, olha, se calhar me dámos aqui esta frase, não fica assim tão bem, não sei o quê. E com ele eu comecei a aprender também a ouvir o outro lado e a aceitar qualquer que seja o feedback, porque o que eu quero é que o produto final seja... Claro. Claro. Mas se não concordares, dizes o quê? Digo, olha, não acho-me muito que é por aí. E ele, ok, claro. Ok, então, uma relação que não é tóxica. Nada, nada, nada. Olha, no videoclipe que nós tivemos ali, e estamos aqui a ver, atrás de nós, este belíssimo videoclipe, Marta, parabéns por isso. Obrigada, obrigada. Tu dás muito destaque ao Portal em Branco, como se estivesse... Ah, eu tenho aquele peixe. Para o meu gato. Sim. É um peixe que se mexe sozinho. Já há uma pessoa metinharia e também tem esse peixe para o gato. Então o mexe sozinho e o meu gato fica louco. Desculpa. Mas como é que lembraste do peixe agora? O peixe aparece na altura em que eu digo, almojei a liberdade. Ou seja, quando tu pões o peixe na aguinha, é quando ele alcança a sua liberdade. A sua liberdade, certo. Oh, que lindo. E tu pões o Portal, como eu estava a dizer, antes de ser interrompido. Desculpa, mas é que aquele peixe mexeu comigo. Não, fizeste também, porque estamos a falar de um videoclipe, portanto faz todo o sentido. Tu pões o Portal em Branco como se estivesse meio num museu, não é? Porque ele está meio exposto. Onde é que surgiu essa ideia? Ele está em vários locais específicos. Como é que surgiu esta ideia e o que é que tu queres passar com essa exposição do Portal em Branco em vários locais? Ok. Eu, primeiramente, tenho mesmo muita sorte em trabalhar com pessoas que trabalham sempre com as mesmas pessoas, desde o início, o que faz com que essas pessoas já me entendam muito bem. E quando eu disse, olha, tenho esta canção, disse a letra, expliquei o que é que queria dizer e a Cláudia Moreno, que é a realizadora com a Carolina Bastos, mas a Cláudia, pronto, eu trabalho com ela já desde o início, eu expliquei-lhe isto e a Cláudia é como se tu, tipo, lêsse a minha mente e depois apresenta-me todo um... Um powerpoint XPTO com conceito, com tudo e eu digo só, bora avançar, eu confio em ti. Mesmo o videoclipe da Passos Marcados, que é o meu primeiro single deste EP, foi ela que teve o conceito, etc, etc. E este postal em branco? Aparece em vários sítios que é mesmo para mostrar que esse postal tem muito poder, o postal em branco tem muito poder. Às vezes, não dizer nada tem mais impacto do que dizer. Ok. Um postal em branco fala mais do que uma palavra. Olha... Não é? Olha, está morto a pensar que não era bem isso. Não, eu comecei a interiorizar aquilo que tinhas dito, mas sim, é verdade. Há alguma coisa que não está bem quando se recebe. Eu agora não sei se isto é superficial ou se foi pensado, mas eu adoro a maquilhagem, o azul nos olhos e o vermelho nos lábios, remete-me a uma coisa vintage e cinematográfica. Sim, sim, sim. Tiveste isso em consideração? Foste tu que tiveste essa ideia? Sim. Não fui eu que tivesse ideia, mas a tal Cláudia Moreno. Beijinhos Cláudia. Uma grande aplausa para a Cláudia, a Paella Andressa. Grande Cláudia não está cá para se defender. É verdade, sem tudo. Styling, make-up, conceito... Mas a imagem fala também, não é? É verdade. Olha, Marta, para quando este EP? Nove de Janeiro. Nove de Janeiro, vai ter quantas músicas? Quatro. Quatro músicas. Vais ter alguma colaboração? Com o Ben Monteiro. Com o Ben Monteiro. Que também é dos Dalva. Que é dos Dalva, é verdade. E tem... Podemos saber o nome? Não. Então é o nome da música. Não, não, o nome da música, com o Ben. Não, eu vou já dizer, vou já dizer, assim, Lima-Limão. Lima-Limão. Isso é um jogo, também. Eu sou Lima, e ele também é Lima. Uma cena assim veio... Ele também é Lima? Ele também é Lima, ele é Rubén-Limão. Sabes um jogo que é o um limão, meio-limão? Sei, que a malta joga quando vai ver. Vai para os copos e não sei o que. Eu sempre perdi. Eu também. Eu nunca percebi bem esse jogo, vou ser honesta. Um milão. Um milão, meio-limão. Olha, Marta, então acho que estamos. Mas acho que devemos encerrar com o Açubiu, só para ser, para fechar. Fantástico. Um aplauso. Todos ao ouvir Portal em Branco. O EP sai em janeiro. Dia 9, portanto, nesse dia... Ponham já o lembrete no telemóvel. É isso mesmo. E sim, o Largo Lima também nas redes sociais, porque por lá vais dizendo onde é que vais lá. Mandar e tudo mais. Portanto, é isso. Sigam. Marta Lima é o tag, não é? Marta Lima com um bueta a 5 em baixo. Ok, Marta Lima com um bueta a 5 em baixo. Não, já não ouvi a Marta Lima só. Já não. Olha lá a tristeza. Portal em Branco, ouçam. Está em todas as plataformas de streaming. Marta... Igual. Obrigado. Agora vai até a casa bem treinada. Obrigada. Beijinhos. Muito obrigada. Beijinhos. Beijinhos. Tchau.